É mais alto não? Mesmo lá em cima? Se calhar. Portanto a cheira a xixi ali atrás. Achas? Um moleiro e um carboeiro Travaram-se de razões Era um da cor da neve Outro da cor dos carbões Cada qual dele estimava Que o outro mais sujo estava Tinham ambos a mão leve Choveram uns bufetões E qual foi o resultado? Um ao outro se sujou Pois ficou o carboeiro Malgrado o seu empoado E o moleiro igualmente enfarroscado Um ao outro se sujou Pois ficou o carboeiro Malgrado o seu empoado E o moleiro igualmente enfarroscado Assim fazem as comadres Quando o ralham e os compadres Se a política os separa Cada qual sem se limpar Consegue o outro sujar Nem é isso coisa rara E qual foi o resultado? E qual foi o resultado? O canoeiro O canoeiro Malgrado o seu empoado E o moleiro igualmente enfarroscado Ao outro se sujou Pois ficou o carboeiro Pois ficou o carboeiro Malgrado o seu empoado E o moleiro igualmente enfarroscado Um ao outro se sujou Pois ficou o carboeiro Malgrado o seu empoado E o moleiro igualmente enfarroscado E o moleiro igualmente enfarroscado E o moleiro igualmente enfarroscado Alprahi